Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e se vocês não sabem, eu tô fazendo um cruzeiro e o vídeo de hoje é um tour pelo nosso navio. A gente escolheu fazer esse cruzeiro pela Carnival e o nosso navio é o Carnival Liberty. A gente tá fazendo um cruzeiro de 4 dias que sai de Orlando, vai pra Bahamas e depois volta pra Orlando de novo. A gente pagou mais ou menos 400 dólares cada um de nós. Na época o dólar tava mais barato e ficou tipo 1.500 reais, mas é tudo incluso. Tipo, comida, bebida tem água, tem limonada, tem café, tudo grátis. O que mais tá incluso? Tem várias opções, sim, tem várias opções. Tem hambúrguer, tem pizza, tem comida tipo de buffet, tem restaurante daqueles tipo... Como é que é? Alacarte? Tem entrada, prato principal, sobremesa, é bem chique. E enfim, hoje eu vou mostrar um pouco mais pra vocês sobre esse cruzeiro, porque a gente nunca imaginou que a gente ia fazer um cruzeiro, então tudo pra gente é novidade. Então a gente vai mostrar cada cantinho dele pra vocês. A gente tá aqui no deck 14, que é o deck mais alto do nosso navio. Essa daqui é a frente, aquela ali é a parte de trás. Eu imagino que aquilo ali, que parece uma cauda de baleia, seja a turbina. E aqui venta muito, 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 e é muito legal pra tirar foto, dá pra você ver tipo uma vista perfeita do navio inteiro por ali. E o interessante desse navio é que ele tem uma parte que é só pra pessoas maiores de 21 anos. Pra as crianças não ficarem encheando o saco, sabe? Então você vai lá, dá uma relaxadinha. Mas esse daqui é só o deck 14, não tem basicamente nada nele aqui. Tem uma mesinha de ping-pong ali e só, só isso. Aí aqui, aqui também, aqui tem um toboágua, mas a gente não sabe qual que é a idade pra ir nele. A gente não foi ainda nele, não. Descendo aqui, a escada, a gente já vai pro deck 12. Eu não sei o que aconteceu com o 13, mas já pulo direto do 12 pro 14. E aqui é uma área também que também dá acesso àquela parte dos adultos. E também tem uns jogos ali, tem uma mesa de ping-pong, tem um xadrez gigante que você pode jogar. O que mais que tem? Acho que é só isso. Só isso, né? E aí vamos descer mais escadas aqui. Que é uma das principais áreas do navio, que é onde o pessoal gosta de ficar. É onde tem piscina, é onde tem bar. E tem um telão ali também, que ficam passando filmes durante o dia. A gente sabe que já passou Pantera Negra, passou Os Vingadores, hoje vai passar Viva. Enfim, são filmes legais que as pessoas podem assistir em família. Ai, vento. E o mais engraçado de tudo, gente, é que é um navio. A gente esquece que é um navio, mas olha aqui. Vem, vem cá, me mostra isso aqui. Assim que você olha pra fora do navio, é só mar. É só mar, cara. A gente não vê terra, a gente não vê nada. É só mar. E é, tipo, muito surreal. Parece que os seus olhos estão te enganando. Porque, tipo, você tá de bolsa aqui, parece um hotel, olha o hotel pra fora. É só mar. Só água. Uma das coisas que eu não gostei muito é que as piscinas aqui são muito pequenas. Então tem aquela ali, que é na área principal que eu falei pra vocês. E ela fica sempre lotada. E tem essas duas pequenininhas aqui. Mas elas são mais pra criança e tal. Então, se você quer um lugar mais privado, não tem muito bem. Pra você poder ficar de boa, sem muita gente ao seu redor. Sem barulheira. Não tem muito essa opção. Só essas duas piscininhas. Aqui na parte de trás do navio, perto da turbina, tem também essa quadra aqui. É uma quadra de vôlei, de basquete. Tem uns golzinho ali, pra ver se você quiser jogar futebol. E aí, nesse lugar que eu tô pisando aqui, é aquela pista de caminhada e de corrida que você pode se desfrutar também. Uma das coisas que eu fiquei impressionada com o navio, que eu não esperava que fosse ser desse jeito, é que eu achei que, tipo, tinha todos os quartos nos andares de baixo. E, sei lá, tinha uma área específica pra entretenimento, pra comida e tal. E, na verdade, não. É tudo espalhado, tipo, no navio. Tem entretenimento no deck 3, no 4, no 5, no 10. Fica tudo espalhado. E aqui dentro, no deck 11, né, que a gente tá, eu acho, tem um restaurante. No 9 tem restaurante também. Enfim, é tudo espalhado pelo navio. Você tem que ir descobrindo mesmo, pra ver o que você gosta de fazer. Aqui ainda, na parte de trás do navio, tem outra piscina. Mas, naquele esquema também, é outra piscina pequena. E são, tipo, 3 mil pessoas hospedadas aqui no navio. Então, fica bem apertado pra só duas piscininhas. Logo aqui do lado da piscina, a gente já começa, né, naquela área que a gente gosta, a área de alimentação. Aqui tem um lugar que vende pizza e você pode escolher o sabor que você quiser. Já tá incluso no seu pacote. Pode pedir quantas pizzas você quiser. Maravilhoso. A gente entrou aqui e essa daqui é basicamente uma praça de alimentação, como se fosse uma praça de alimentação de shopping. Então, tipo, tem vários tipos de comida e você pode escolher onde você quer comer. Aqui mesmo, nesse lugar que eu tô aqui na frente dele, tem um lugar que chama The Carvery. E ele tem, tipo, comida americana. Então, sei lá. O que que tem comida americana? Tem salada, tem carne. Não tem arroz nem feijão, mas frango frito, essas coisas gordurosas. Bacon. Aí tem esse daqui também, que é uma estação de bebidas, que você pode pegar água. Inclusive, deixa eu pegar uma água aqui. Ó, você pega o copo. Vem aqui no gelo. Uh, peguei gelo. E vem aqui na água. Aí você coloca a água que você quer e bebe. E é isso. Tem também limonada, chá gelado. E tem café e chocolate tente também. É pra você beber à vontade o dia inteiro. Aqui, quando tá aberto, também é outro restaurante self-service. E, às vezes, ele muda também. Hoje, ele tava com chocolate. Chamava Chocolate... E aí, tipo, tinha, tipo, tudo de chocolate. Você pode, tipo, pegar o que você quiser, quanto você quiser. Maravilhoso, maravilhoso. Esse daqui é, na minha opinião, o melhor restaurante daqui, que é o restaurante de hambúrguer. Fala aí o que que você sabe sobre ele, Gabriel. Ele é de um chefe chamado Guy Fieri. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. E é, basicamente, as receitas dos hambúrgueres que ele faz. E aí, tipo, são hambúrgueres muito gostosos. A gente só pede, tipo, normal mesmo, que é um cheeseburger. E a gente mesmo coloca bacon, coloca salada, coloca tudo que quiser. Molho. Tem várias opções. E logo aqui do lado dele tem uma máquina de sorvete, que você pode fazer seus próprios sorvetes e comer à vontade também. Esse lugar aqui, que tá com essa fila gigantesca, é o Carnival Deli. Que é um lugar onde vende cachorro-quente, sanduíche. E ele tá sempre lotado. A comida aqui é bem gostosa. E um dos sanduíches dele é como se fosse um misto-quente. E eu amo um misto-quente. Então ele é um dos meus restaurantes preferidos aqui também. Nos andares 8, 7 e 6 são só quartos. Nosso quarto fica no sexto andar. E eu vou mostrar agora o nosso quarto pra vocês. Foi super difícil da gente achar o nosso quarto, porque ele não fica numa sequência lógica. Ele fica dentro desse negocinho aqui, junto com o outro quarto. Então é meio esquisito, assim. Vamos lá. Essa é a chata do quarto. A gente coloca aqui dentro, ó. Foi. Aí você empurra. E agora a gente tá aqui no sexto andar, no nosso quarto. Mas eu não vou mostrar muito daqui, porque eu vou fazer um outro vídeo fazendo só um tour pelo nosso quarto. Porque ele é muito maravilhoso. E ele merece um vídeo só pra ele. Sinceramente, nosso quarto é mil vezes melhor do que eu imaginei que ele seria. Tipo, sempre que você pensa em, sei lá, cabine de navio, você pensa que é uma coisa apertada, ruim. Sei lá, meio desconfortável. Mas nosso quarto, gente, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É muito gigante essa cama, gente. Muito gigante. A gente tá aqui no terceiro andar e tá tendo uma festinha ali, como sempre tem. Ali é a área inicial do navio. E o pessoal tá lá dançando uma batalha de músicas entre músicas dos anos 80 e 90. Então, tipo, tá mó barulheiro lá e é sempre muito animado. A gente viu o pessoal tocando violino, às vezes tem gente tocando violão. Enfim, é. Tem DJ também, é verdade. Tem um barzinho lá. É uma área super animada e super legal pra se divertir. Agora a gente vai subir pro andar número 4, porque esse aqui é o 3. No zero é o medical care, que é o lugar onde você vai se você tá passando mal, se acontece algum problema, que é como se fosse um médico. No primeiro e no segundo andar são apartamentos, são cabines pra você dormir e tal. No terceiro andar também tem cabines e tem aquela área ali que é mais animada. E tem restaurantes também. E a gente vai agora pro quarto andar. Aqui no quarto andar, a principal coisa são os dois restaurantes que tem, que são chiquérrimos. Esse restaurante aqui atrás é o Golden e ele é todo dourado. Eu não sei se é ouro de verdade, mas ele é chiquérrimo. É daqueles restaurantes que tem entrada, prato principal e sobremesa. E aqui no quarto andar, o principal são esses restaurantes. Tem o Golden e tem o Silver. A gente tá aqui no deck de número 5. E esse é um deck que eu não gosto muito por causa do cheiro. Como aqui é um cassino, as pessoas fumam muito aqui e bebem muito. E fica esse cheiro meio de cigarro, assim. Mas pra quem gosta de jogo e quem gosta de apostar, é um lugar bem legal. O cassino daqui é bem grande e tem várias variedades de jogos. Então pra quem gosta de jogar, quem tem dinheiro pra gastar à toa, é o lugar certo. E aqui também tem alguns lugares que acontecem uns eventos aqui. Tipo, a gente foi no Trivia de Harry Potter. Que é tipo perguntas e respostas. E é bem legal aqui também. É mais um andar de entretenimento. Mas é isso então. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o navio. Eu mesma não conhecia nada e teria adorado ver esse tipo de vídeo. Então eu decidi gravar pra vocês mostrando um pouquinho mais. O que que tem, o que que não tem. E eu fiquei muito surpresa porque tipo, é muito diferente do que eu imaginei. Nunca na minha vida que eu imaginei que teria um cassino. Que tipo, a comida seria tipo praça de alimentação. Que tem vários tipos de comida. Enfim, eu fiquei muito surpresa com tudo. Conta aqui nos comentários o que que você não sabia que tinha e descobriu nesse vídeo. O que que você mais gostou. E é isso então. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Eu não entendi o que ele falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.